Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente conta com a presença do ilustre Felipe Tuono, que é coach nutricional e life coach. Bom, para explicar rapidinho as regras aqui para o Felipe, esse é o espaço para as pessoas conhecerem mais sobre você. E as perguntas são sempre curtinhas, mas você pode demorar o tempo que quiser para responder. Certo? Exatamente. Para quem não sabe, o Felipe é um coach nutricional e life coach. Inclusive ele tem um Instagram, que a gente vai deixar o link aí embaixo, onde você pode conhecer mais o trabalho dele. E recentemente a gente esteve lá no Rio Grande do Sul, né? A gente teve uma conversa legal lá em Porto Alegre, né Felipe? Foi bacana a gente se conhecer, tomar um cafezinho lá. Exatamente, conhecemos o mercado público. Sim, foi bem bacana. Então hoje a gente quis trazer você para o nosso público conhecer. E assim, o que é que você pode resumir sobre a sua vida? Dar umas linhas gerais para se apresentar rapidamente aqui para o pessoal. Certo. Olá pessoal. Bom, como o pessoal mencionou, eu trabalho com o coaching voltado para a questão nutricional e também para a questão generalista, que é chamado life coach. E tenho esse nicho específico, que é essa formação específica em coaching nutricional. Sou graduando em nutrição, então esse conhecimento de como que a parte comportamental influencia nas nossas escolhas nutricionais sempre teve muito presente para mim. Então isso fez com que eu, em paralelo a buscar a faculdade de nutrição, viesse buscar alguma formação que me capacitasse, que me fizesse compreender mais sobre a questão comportamental, porque é muito claro que a gente consegue ir até uma nutricionista, sair de lá com a prescrição dietética, o que é muito importante, muito importante, mas a gente se depara na segunda-feira com uma série de questões sociais e todos os assédios da nossa vida nos impedindo de seguir aquela prescrição dietética. Então, algum tipo de suporte nessa questão comportamental começou a me chamar a atenção de que era necessário. E aí eu descobri o coaching como ferramenta de desenvolver esse tipo de comportamento que vai ao encontro daquilo que a gente precisa seguir quando sai do consultório da nutricionista. Com certeza, que legal. Você mencionou que é graduando em nutrição. Como que você se interessou por essa parte de alimentação e saúde de início, assim? Bom, eu tive um caso pessoal, como muitas pessoas, onde a nutrição acaba mudando um pouco a forma como... a gente acaba mudando a forma como a gente vê nutrição. A gente tem os alimentos como uma coisa, no início, assim, como algo que de tão perto que está da gente, a gente não dá bola pra isso, né? Até o momento que a gente começa a perceber que tem alguma coisa de errado com a nossa saúde, ou da nossa disposição física, que foi o meu caso, particularmente. Então, eu fui capaz de perceber o quanto que a nutrição pode melhorar, modificar uma pessoa e, quando mal realizada, o quanto ela pode prejudicar uma pessoa. E aí, então, eu comecei a perceber que a nutrição influenciava em diversos outros aspectos da vida. Então, eu decidi que eu gostaria muito de trabalhar com isso. No paralelo, eu sempre gostei de cozinhar, etc., isso sempre foi muito presente, né? Em termos familiares, minha mãe cozinha super bem, então, isso sempre teve muito presente na minha casa, etc. Mas nada voltado, assim, pra como que eu iria melhorar a qualidade de vida através da nutrição. E quando eu percebi que isso era possível, eu quis muito trabalhar com isso. Entendi. E aí, você falou bastante da parte de encarar a comida, né? Que é perto da gente, mas a gente não percebe, às vezes. O que você acha que falta na sociedade de hoje pra mudar a mentalidade em relação à alimentação e nutrição? Ah, interessante. Bom, a gente tem acesso a todo tipo de alimento. A maioria das pessoas tem acesso a todo tipo de alimento. Acontece que a função vital do alimento, a função primordial do alimento, ela é um pouco esquecida. O alimento, ele tem a função primordial de nutrir o corpo. Ponto. E a partir desse princípio, a gente tem a gastronomia como uma grande aliada pra nos fazer consumir alimentos de todas as formas possíveis, certo? Então, assim, a gente acabou por, eu acredito, dar grande ênfase àquilo que a gente pode comer, que é mais gostoso, mais saciante. E a questão primordial, que é nutrir o corpo, acabou ficando uma ferramenta fantástica. Mas quando ela fica, em primeiro plano, em detrimento da saúde, ela perde sentido, certo? Certo. Nada contra a gente fazer uma refeição livre, como a gente chama, e em uma refeição, em determinado momento, comer algo que não vai ao encontro do nosso objetivo, que passa pela nutrição. Por exemplo, estou em dieta para atingir um determinado peso para uma competição, ou para ter o corpo que eu quero no verão, ou algo do tipo. Só que hoje eu vou tomar uma atitude, vou comer algo que não vai ao encontro disso. Ninguém toma sorvete, toma refrigerante, achando que isso colabora com um corpo de verão, certo? Mas a gente, às vezes, decide que vai tomar essa atitude. Não tem problema nenhum. O problema é aquilo que é a famosa culpa que isso gera depois. E aí a gente fica se sentindo fracassado, fica tendo um pensamento negativo. E já que tomou um sorvete, vai comer uma pizza de noite, e aí deixa para a próxima segunda-feira. A próxima segunda-feira tem convites, tem tudo que teve na semana passada, e eu acabo cedendo novamente, e assim eu vou adiando aquele sonho que eu tenho, aquela vontade que eu tenho. Eu vou achando que não é tão importante, vou sendo convencido pelas outras pessoas que, ah, tu nem está tão gordinho assim, ou tu está bem, fica tranquilo. E aí eu acabo não tendo aquilo que me faz bem. Eu vim hoje da manhã conversando com uma pessoa, que ela dizia assim, eu sei que eu não sou uma pessoa gorda, mas do jeito que eu estou. Eu não quero ficar, eu quero melhorar. Mas todo mundo me diz que eu estou bem. Por quê? Por que que esse tipo de coisa acontece, eu percebo isso como um fenômeno? Sempre que alguém me diz isso, eu pergunto assim, As pessoas que te dizem que tu está bem, tem o corpo que tu gostaria de ter, ou um corpo que tu admira, ou uma disposição física que tu admira, uma saúde que tu admira? Quase 100% das respostas é não. As pessoas que dizem que eu estou bem, não são pessoas que eu admiro em termos de saúde, de performance ou de estética. Por quê? Porque se eu estou numa comunidade onde ninguém presta atenção na forma como que se alimenta, onde as pessoas não estão em boa forma física, não têm boa saúde, se eu começar, se eu for a primeira pessoa a tomar um passo para me diferenciar nesse aspecto, as outras pessoas vão se sentir incomodadas porque elas vão se destacar negativamente. Então a melhor forma de eu elevar o meu padrão, ou a melhor não, a forma mais rápida de eu elevar o meu padrão é rebaixar o padrão do outro. É como se inconscientemente eu dissesse assim, para de emagrecer, para de fazer dieta porque senão eu vou me destacar negativamente. O contraste fica maior, né? É, é muito mais fácil ficar todo mundo num padrão baixo do que alguém se elevar e as outras pessoas quererem se elevar também. Porque é muito raro tu ouvir dizer assim, Nossa, Guilherme, que legal que tu está fazendo uma dieta, quem sabe eu posso entrar nessa contigo. Ninguém diz isso. É muito mais fácil tu ouvir assim, Não, Guilherme, tu está bem, vamos sair para tomar um chope, está tudo certo, tu não precisa disso, tu está exagerando, tu está sendo drástico demais. Então, é esse pensamento que está no senso comum é que necessita ser mudado. A pessoa que está em dieta, o que a gente ouve é assim, Nossa, que pena tu está de dieta, o coitado está de dieta, né? Tipo, a gente tem pena da pessoa que está de dieta. E isso não faz o menor sentido. O Felipe, é você, com os seus clientes de coach e mesmo no Instagram, que são mídias sociais, acho que você é mais ativo, qual que é a dúvida que você mais vê, assim, que é mais recorrente dentre as pessoas? As pessoas mais dizem, não sei. Eu não sei por que eu não alcanço o meu objetivo. Essa é a principal resposta que a gente escuta. E, assim, eu não aceito, não sei como resposta. Porque se eu estou conversando contigo, tu é a pessoa que mais te conhece no mundo. Então, certamente, tu tem a resposta. Tu sabe o porquê. Se a gente conversa, se tu for sincero contigo mesmo, tu vai saber que é por falta de vontade real, falta de desejo, de mudança mesmo. Eu costumo perguntar assim, Ah, tu não gosta da tua forma física, né? De zero a dez, quanto isso te incomoda? Ah, me incomoda sete. E eu, tá, o teu esforço para mudar a tua forma é maior do que sete de zero a dez? Nunca é. Então, assim, se aquilo realmente não te incomoda, no sentido de tu realmente querer mudar, o esforço para mudar vai ser proporcional. Tu entende? É muito comum a gente ouvir histórias como, tipo assim, poxa, aquela menina tomou um fora do namorado e aí depois ela mudou a vida dela, ela modificou totalmente a sua forma, porque teve um evento que causou aquilo que a gente pode chamar de dor ou de... foi uma causa tão grande para ela que toda e qualquer atitude que ela viesse a associar com aquele momento negativo que ela não quer viver mais, ela parou de ter. Todo e qualquer comportamento que a gente associa com um momento que a gente não quer viver mais, a gente para de ter. Essa é uma forma muito interessante de adotar um novo comportamento e eliminar comportamentos ruins. Associação. Associa o comportamento que tu quer eliminar com um resultado negativo. Por exemplo, almoçar pizza, eu posso associar isso com obesidade, com diabetes, com falta de saúde, certo? Se eu tiver essa associação, eu não vou mais querer ter aquele comportamento. E o fato de comer uma salada com proteína, coisas do tipo, eu associar isso com bem-estar, com qualidade de vida, com autoestima. Então eu vou desejar aquele comportamento. Porque sejamos sinceros, toda e qualquer comida depois que passa do pescoço é a mesma coisa. Então o que a gente precisa é estar interessado no resultado que isso nos traz, certo? Aí eu não como brócolis, por exemplo, porque brócolis é delicioso. Estou interessado no resultado do brócolis. E a gente come um doce interessado no resultado dele também, só que ele nos dá um resultado na cabeça e um resultado no corpo. Entende? Eu vou comer um doce, ele vai me tranquilizar, vai me dar uma sensação de felicidade, de saciedade, só que eu tenho um preço que eu vou pagar no meu metabolismo. E é isso que a gente esquece. Porque esse preço, assim, se eu comer um doce hoje, eu não vou ter diabetes amanhã. Se as pessoas fumassem um cigarro hoje e tivessem câncer amanhã, ninguém fumava. Acontece que a nossa sociedade está tão imediatista, a gente busca prazer tão imediato, a gente tem informações na palma da mão, a gente tem acesso a pessoas na palma da mão, tudo na hora, que a gente também perdeu a capacidade de pensar a longo prazo nesse aspecto. Com certeza. Acho que você mencionou uma coisa muito legal, que é essa arma psicológica mesmo, de você fazer a associação entre um evento negativo e um resultado negativo. Isso é, você deixar mais claro isso pro dia a dia da pessoa, justamente por a gente perder essa sensação de longo prazo. E que outras dicas, assim, que outras armas psicológicas ou não, você poderia dar pra quem quer seguir a dieta corretamente, a pessoa já entendeu o que ela tem que fazer, mas ela não consegue seguir a dieta corretamente? Eu gosto de trabalhar bastante com a questão de, assim, colocar no papel e deixar claro pra ti mesmo o que que tu tá ganhando com isso e o que que tu tá perdendo com isso. Tem isso muito claro. Por que que eu gosto, assim, de colocar no papel e principalmente fazer isso num momento que a pessoa não tá pensando em comida, num momento que ela tá totalmente focada nesse assunto, mas não pensando em comida. Como, por exemplo, na hora da sessão, a gente vai dedicando esse tempo a pensar sobre isso, tanto nas coisas positivas quanto nas coisas negativas. Então, assim, o que que tu vai passar a ganhar fazendo uma dieta saudável? E aí a pessoa vai listar tudo que ela sabe que ela vai ganhar. Tudo que vem de dentro dela que ela associa com uma dieta saudável. Autoestima, qualidade de vida, performance, a pessoa às vezes quer fazer um esporte e não vem conseguindo fazer, quer ter um hobby e não vem conseguindo ter, quer vestir uma roupa, quer ir pra praia e não se preocupar com a opinião alheia. Não existe certo e errado. É o cliente que determina o sentimento que ele tem em relação àquilo. Certo? E tudo que a pessoa sente que está perdendo hoje. Ela tá perdendo de ir numa festa, colocar a roupa que ela quer e se sentir bem. Ela tá perdendo esportes, ou ela não arruma um namorado ou uma namorada. Coisas que vêm de dentro da pessoa. Então, colocar numa perspectiva clara, no papel, escrever, pra que quando ela pense assim, nossa, que dia ruim que eu tive, eu mereço um doce. Não, tu não merece um doce. Tu merece aquilo que tu quer passar a ganhar. Certo? E um doce, lembra que quando tu tava tranquila, tu associou essa maravilha que tu tá pensando. Esse doce, quando tu pensou conscientemente, tu associou a diversos eventos ruins. Deixar isso claro. Entendeu? Isso é bastante importante. Poder recuperar essa clareza mesmo nos momentos em que a pessoa estaria mais emocionalmente abalada. Claro. Claro, porque se ela tá emocionalmente abalada, ela quer resolver aquilo imediatamente. E aí ela perde de novo a capacidade de pensar a longo prazo, de pensar de forma mais ampla. Entendeu? Pô, tô triste e tive um dia ruim, eu quero apagar esse dia da memória. Como é que eu apago esse dia da memória? Cheguei no final do dia, vai no happy hour, toma um shopping, eu como um doce, eu... etc. Porque a gente quer eliminar a sensação desse dia ruim. Logo, com uma coisa boa. Suplantar ele com alguma coisa boa. Só que, assim, eu acabo perdendo aquilo que a gente sabe que é vital uma dieta saudável, que é a constância. Porque dias ruins, por N fatores, todo mundo tem. Certo? Só que, se eu tiver um dia ruim e comer de forma não saudável, eu vou ter dois problemas. Então, pensando logicamente, acaba não fazendo sentido. Certo? Legal, Felipe. Acho que foi uma bela resposta. com relação a... tanto a sua alimentação, o seu estilo de vida, a faculdade de nutrição e mesmo com relação ao seu coach, qual que você acha que é a maior alegria e a maior tristeza que você acaba vivendo durante seus dias? Cara, que pergunta interessante. A maior alegria que eu vivo trabalhando com nutrição, sem dúvida alguma, é a resposta que eu tenho, o feedback que eu tenho das pessoas que têm a sua vida transformada por conta da nutrição. Sem dúvida. Ontem mesmo eu estava conversando com dois amigos e tem uma quarta pessoa em comum com a gente e que eu não fiz um processo com ele, não fiz nada. A gente conversou sobre alimentação como a gente conversa sobre política, sobre finanças, sobre qualquer outro assunto que é de interesse de todo mundo e aí nós ficamos uns dois, três meses sem nos falar e um dia eu recebi um áudio dele até foi muito inesperado. Imagina tu estar dois meses sem falar com a pessoa e recebe um áudio de três minutos. O que aconteceu? E era um áudio de agradecimento dizendo que desde que havíamos conversado ele havia mudado alguns hábitos e eu não fiz prescrição dietética nem nada, eu só disse pra ele assim cara, tu acha que refrigerante te ajuda? Tu acha que pizza te ajuda? Chocolate te ajuda? Não. E eu só entrei nesse assunto e isso é bastante interessante. Eu só abordei esse assunto porque veio dele e ele disse assim pô cara, eu não sei o que fazer, tô engordando, não sei o que que eu faço. E isso é bastante interessante também porque eu só entrei nesse assunto com ele porque ele me abriu a porta, né? Porque se a gente ficar querendo doutrinar e catequizar pessoas, isso não entra, vocês devem ter já a experiência de que isso não funciona. Com certeza. Então assim, ele me abriu essa porta e a gente conversou sobre. Então, eu recebi depois um áudio de três minutos agradecendo, ele dizendo que eu tinha perdido uns 12, 15 quilos e que a vida dele tinha melhorado muito. Então, sem dúvida, trabalhando com nutrição, estudando nutrição, a parte mais feliz do meu dia é receber feedbacks positivos de pessoas que tiveram a sua vida positivamente impactada pela nutrição. A parte mais triste é ver pessoas que abandonam o sonho, é ver pessoas que se julgam fracas, que olham para o desafio e dizem eu não vou conseguir fazer, eu já tentei tantas vezes. Então, são pessoas que se sabotam no sentido de não desejar nem tentar mais e eu, inclusive, não posso culpar elas porque vocês bem sabem que também são estudiosos de nutrição que por muito tempo nós fomos mal ensinados, mal educados e ensinados a buscar nas fontes erradas de alimentos aquilo que nos traria a boa nutrição de verdade. Então, mesmo quando a gente encontra aquilo que agora se aproxima muito do que é certo a gente fica com medo porque a gente está tão escaldado que dá receio de tentar de novo. Então, a não ser quando a pessoa está realmente muito certa ou foi impactada por um acontecimento muito ruim o que às vezes desencadeia algo até, por exemplo, não, eu não quero mais dieta agora eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Eu quero muito mudar só que eu quero de uma hora para a outra. Entende? porque eu não quero nem a chance eu não quero nem me dar a chance de errar. Então, as pessoas acabam buscando isso sim eu quero mudar mas eu vou mudar de uma forma radical. E isso também é uma coisa que me entristece porque particularmente a cirurgia bariátrica para mim não faz sentido porque é uma intervenção física num problema biológico. Não faria sentido. é como se uma pessoa que tem dois metros e quarenta por conta de uma disfunção hormonal que a gente fosse trazer ela para uma altura padrão cortando um pedaço das pernas dela. Isso não faz sentido para mim. Então, eu acredito muito no tratamento hormonal para uma disfunção hormonal e a gente bem sabe que daí a gente está falando de insulina de dieta low carb e etc. Que não vem muito ao caso. Não, mas eu acho que você tocou nesse ponto que é bem bacana de que é um processo multifatorial hormonal é psicológico é ambiental é emocional e tem muitos fatores envolvidos e com certeza o problema da pessoa não é o tamanho do estômago dela que ela nasceu com certeza não é esse o caso pelo menos para 99.9 deve ter alguém com esse problema mas a maioria das pessoas não explica. isso que você comentou agora de ser multifatorial é mais do que certo é mais do que sabido porque a gente é muito apegado ao nosso hábito alimentar as comfort foods que é o feijão da avó que é o pão da mãe coisas do tipo tu ir numa nutricionista e ela te passar uma lista de coisas e ali não está aquilo que tu te criou comendo é muito impactante entendeu a gente realmente se sente um pouco perdido em como assim que aquilo que me criou agora me faz mal entende então a gente precisa antes de uma de uma mudança de consciência né de estarmos convencidos de que aquilo que a nutricionista nos passou faz sentido para nós porque isso também acontece muito a pessoa vai numa nutricionista e aí quando ela me procura eu pergunto assim tu sabe tudo que tu tem que comer e aí a pessoa diz eu sei eu fui na nutricionista de 0 a 10 quanto tu confia no teu plano porque é a ferramenta que ela tem né eu preciso saber se ela acredita naquilo ali e ela diz assim ah 8 7 e tu conversou com a tua nutricionista o que que tu poderia modificar pra tu estar 100% confiante não não conversei então um diálogo assim pra que o paciente saia do consultório confiando na prescrição dietética acreditando na prescrição dietética porque isso é vital a gente tem diversos relatos de que pacientes que acreditam na sua cura se curam mais rápido do que pacientes que não acreditam então se eu confio na prescrição da minha nutricionista eu vou fazer aquilo com tal aderência e abrindo um parêntese a gente sabe que a melhor dieta do mundo é aquela que tu consegue fazer é aquela que tu adere o melhor exercício do mundo é aquele que tu consegue aderir é aquele que tu gosta de fazer porque o importante é fazer então se eu já saio do consultório com dúvidas em relação a minha prescrição dietética furar isso é uma coisa que não vai me causar nenhum impacto negativo porque eu já não acredito nisso então entende já nasce errada a ideia entendeu então tu vira uma nutricionista que tu confia que tu acredita no que ela é capaz do resultado que ela é capaz de te entregar digamos que é o primeiro passo e aí depois se por algum acaso tu não consegue ser organizado tu não consegue ter o teu objetivo bem claro o que tem que acontecer pra tu sentir que tu tá evoluindo onde tu pode procurar um apoio comportamental como um coach e aí a gente organiza toda essa questão mas nunca que a questão nutricional seja desnecessária eu faço uma filtragem muito rápida com pessoas que chegam até mim antes de ter passado por um nutricionista eu faço essa pergunta tu sabe o que tu precisa comer pra atingir teu objetivo aí a pessoa diz não sei aí eu digo assim e como é que tu pode fazer pra saber aí ela diz assim ah de repente eu preciso de uma nutricionista e eu então bora lá é uma nutricionista tu tem que começar por uma nutricionista se a pessoa acredita que é num processo de coaching que ela vai saber o que ela tem que comer ela já tá errado também eu já tiro esse conceito dela quem prescreve dieta e essa também é uma mensagem que eu gostaria de deixar quem prescreve dieta é o nutricionista não é o coach se tu recebe uma dieta do teu coach a não ser que ele seja também nutricionista tá errado porque inclusive o nutricionista que é coach também por formação ele faz dois trabalhos bem distintos ele primeiro é nutricionista e te diz o que fazer ele te diz que tu tem que comer tais e tais coisas em tal e tal hora em tais e tais quantidades e depois ele faz um trabalho de coach que é saber de tipo o que que pode te impedir de seguir isso o que que tá te assediando o que que tá te tirando do foco coisas do tipo entende que é bem diferente assim tu determinar o que a pessoa deve fazer e tirar da pessoa depois o que que ela pode fazer pra que ela tenha comprometimento total tem uma diferença esse trabalho é uma mensagem uma mensagem bacana essa daí pra muita gente que também tá começando agora e às vezes não vê tantos nomes na internet médico nutrólogo nutricionista coach e não sabe muito bem o que cada um faz acho que foi bem interessante pra dar essa distinção também e a gente tá chegando agora aqui no fim do podcast e a gente queria saber você deixou muitas mensagens boas pras pessoas se tem uma última mensagem que você gostaria de deixar o que a nutrição pode fazer pela vida delas porque a gente pode ter o pensamento hoje de que eu tenho uma vida muito boa eu tô bem de saúde eu tenho uma vida boa eu tenho um físico que me agrada mas esse é o máximo que tu conhece até hoje tu sabe o que que o teu corpo pode como que tu pode te sentir como que o teu corpo pode ficar as sensações que tu pode ter se tu passar 30 dias em dieta e se tu passar em 60 se tu passar em 90 é um nível de bem estar que a gente desconhece entende? se tu nunca passou 30 dias em dieta tu desconhece o que que pode acontecer contigo o nível de bem estar que tu pode passar a sentir e aí eu falo de coisas que a gente ouve relatos e que a gente nem imagina que pode acontecer as pessoas dizer que começam a dormir melhor as pessoas dizer que alergias somem dores articulares somem coisas do tipo que a gente nem associa com a alimentação no primeiro momento então assim experimenta se tu não tá dando importância pra tua alimentação experimenta permitir que tu tenha essa experiência procura uma dieta que te procura um médico primeiramente uma nutricionista relata pra ela como que é a tua vida como que tu te sente os mínimos sintomas que tu tenha e pra ver se ela consegue associar isso com o teu hábito alimentar e fazer alguns ajustes pra que tu seja uma pessoa melhor um profissional melhor um atleta melhor porque a gente tem capacidade de ser quem a gente quiser e às vezes algo que a gente não imagina tá nos impedindo tá fazendo que a gente se sinta cansado se sinta indisposto ou com alguma dúvida sobre nós mesmos em termos físicos estéticos e a gente merece eliminar esse tipo de coisa pra viver melhor com certeza Felipe bela mensagem pra gente finalizar mas só mais uma coisa deixa seus contatos suas mídias sociais assim como o pessoal pode saber mais sobre o Felipe tá legal no meu instagram arroba felipe underline tuono pode me seguir por lá enviar direct mandar comentários eu procuro responder tudo que acontece por lá e lá também na bio tem o e-mail que é o felipe underline tuono arroba outlook.com mandando um e-mail pra lá já pode mandar o desafio que tá vivendo aquilo que tá acontecendo que eu já posso responder e a gente pode vir a marcar uma primeira conversa pra eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa pra deixar claro pra pessoa o que é o processo de coaching como que ela pode já às vezes numa conversa mudar um mindset e às vezes nem precisar do processo de coaching entende porque a mudança a mudança não leva três anos pra acontecer um ano três meses a mudança ocorre no momento da tomada de decisão o processo é que pode demorar claro você não vai perder vinte quilos num momento é questão de tempo pra que isso aconteça se tu passar a tomar as atitudes que vão te levar até esse caminho perfeito então acho que era isso por hoje a gente agradece o seu tempo a sua presença aqui no nosso podcast tenho certeza de que quem ouviu aqui até o final também gostou bastante teve muitas lições a gente falou da pressão social falou da mentalidade da sociedade falou também de que a mudança só começa com a abertura da pessoa pra receber essa informação nova essa informação que ela tem que confiar acreditar no processo enfim foram vários tópicos úteis e a gente queria agradecer você Felipe mandar um abração por você ter vindo aqui hoje falar um pouquinho sobre isso com a gente imagina eu que agradeço a oportunidade pra mim é um prazer sempre atendido e fico à disposição aí pra alguma outra conversa pra quando precisar do meu auxílio é só me procurar beleza então a gente fica por aqui um forte abraço do senhor tanquinho você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde não deixe de se inscrever no canal